A palavra chave lá é deliberadamente, o que você vê na igreja deste dia presente é pecado deliberado, eles sabem que usar uma mini saia curta e justa é pecado e promove imoralidade e cobiça sexual, entretanto seus corpos são o templo santo do glorioso Espírito Santo, eles sabem disto, eles continuam naquele pecado dizendo, não eu trabalho como advogada, não eu sou uma médica, sim eu nasci de novo, mas eu sou uma médica então eles misturaram as suas vidas com este mundo, eu sou uma advogada, uma médica, uma engenheira, bancária, professora, diretora de escola, arquiteta então eles misturaram a santa salvação cristã de Deus com o mundo sujo, imundo, é disto que ele está falando lá ele está dizendo, se nós deliberadamente, deliberadamente, você sabe que é pecado, você vai e faz, ele diz, não resta mais sacrifício pelo pecado mas somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus em outras palavras ele está dizendo que quando a apostasia entra na igreja no crente cristão no corpo de Cristo e a santidade foi jogada para fora da janela e agora os moços e as moças estão em pecado sexual como vocês podem ver o grupo de adoração está em pecado sexual os falsos profetas têm entrada livre lá os falsos apóstolos têm cesta livre e entrada livre lá e eles estão colhendo dinheiro lá e ele está dizendo que se você está nesta condição você é essencialmente inimigo de Deus porque ele diz não resta mais sacrifício pelo pecado para eles mas somente a terrível expectativa de juízo e de fogo abrasador que vai consumir os inimigos de Deus então ele está falando de fogo do inferno o Espírito do Ante Cristo